Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a como resgatar os brindes que a O Boticário dá. É só vocês baixar o aplicativo da O Boticário, que é esse aqui, e aí vocês entram nele. Vamos ver se tá aqui, ó, aqui ó, faça o seu cadastro e retire na loja, mini loção corporal, cuide-se bem, feira. Esse é o brinde, tá, que a O Boticário tá dando no momento, mas de vez em quando eles dão brindes diferentes. Então, toda mudança de ciclo tem um brinde diferente, ou seja, um lançamento diferente. O próximo brinde que eles vão dar vai ser sobre esse aromatizante aqui, ó, de ambiente. Esse vai ser o próximo brinde que a O Boticário vai dar, mas no momento, como a O Boticário tá nesse ciclo, o ciclo da feira, que é o lançamento, esse é o brinde que tá disponível pra retirar. Aí você clica, aceitar todos os cookies, aí você bota seu CPF, sua data de nascimento, tá? Aí eu vou colocar aqui o meu só pra mostrar pra vocês. Pronto, aí depois de vocês colocar o CPF, a data de nascimento, vocês vão colocar o nome, o e-mail, o celular. Aqui vocês vão selecionar o gênero, né? Eu botei, prefiro não responder só pra explicar pra vocês, mas enfim. O estado, a cidade, vocês vão clicar aqui depois, quero receber, quero receber, tá? E clicar em próximo. Aí depois disso, a Boticário vai dar a sugestão da loja que tem mais próximo de você, que no caso é essa loja que eles deram a sugestão aqui. E me tô gostando da Catarina, tá, tá, detalhes da loja. Escolher loja, aí é só clicar em escolher loja, né? Selecionar o dia, aí depois disso eles vão dar, ó, botar... Eu não vou clicar que senão vai finalizar, então, só pra mostrar pra vocês. Aí vocês vão selecionar o dia que tiver disponível, a loja que tiver disponível mais próxima de vocês, depois, o dia, aí depois a hora, depois que você selecionar o dia e a hora, eles vão enviar um e-mail pra vocês confirmando o... A confirmação do brinde, com a data e com o horário que vocês escolheram pra retirar o brinde na loja. Aí é só ir na loja, apresentar um documento com foto e o código que eles vão mandar pra vocês no e-mail. Eles vão mandar o código, aí você vai tirar a print desse código e no dia do... Da retirada do brinde, vocês vão mostrar o documento de vocês com foto e esse código. E aí vocês vão retirar o brinde e é isso aí, é sucesso. Se você for fazer a retirada de algum brinde, me conta aqui nos comentários se você conseguiu realizar essa retirada. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido. Tchau! Tchau!